Gendolin Stacy, Terra, 65. História. Spider Genven. Genven Stacy nasceu em Forest Hills, filha de George e Ellen Stacy. Após a morte de sua mãe, ela foi criada apenas por George. O espírito livre e as inclinações artísticas de Genven muitas vezes a colocam em desacordo com o tipo de ética que seu pai trabalhou para incutir. Como resultado desse contraste com o pai, Genven frequentemente se isolava e tocava bateria. Com o tempo, ela desenvolveu uma amizade com seu vizinho e colega introvertido Peter Parker, compartilhando seu amor pela música. Na Meditão High School, Genven desenvolveu relacionamentos com outros alunos, um grupo de garotas com quem ela formou a banda The Mary Janis, e o estudante rico e rebelde Harry Osborne. Depois de ser mordida por uma aranha geneticamente modificada, Genven recebeu superpoderes semelhantes a aracnídeos e começou uma carreira como combatente do crime, apelidada pela mídia de Mulher-Aranha. Ela recebeu uma fantasia e um conjunto de lançadores de teia da lutadora do crime aposentada Janette Vandini. Genven passou a maior parte de suas primeiras aventuras focada em explorar e manter sua atenção recém-descoberta mais do que ajudar os necessitados. No entanto, o comportamento de Genven mudou depois que seu pai expressou que acreditava que a Mulher-Aranha poderia facilmente ajudar as pessoas. A influência da Mulher-Aranha também causou uma das maiores tragédias na vida de Genven. O intimidado Peter Parker, desesperado para ser especial como seu ídolo, a Mulher-Aranha, conduziu um experimento que o transformou em uma criatura parecida com um lagarto. Parker invadiu o meditão Senior Prom, onde Genven lutou contra ele. Apesar de seus apelos para a desescalada, Genven não recuou. Após a surra de Genven, Peter voltou à sua forma humana, mas, devido aos ferimentos sofridos pelos ataques de Genven, ele morreu. Sem nenhuma evidência ou ligação com sua transformação, a Mulher-Aranha foi culpada pela mídia pela morte de Peter e considerada criminosa. Assombrada pela morte de Peter, Genven dobrou seus esforços para combater o crime para se redimir. Além disso, o pai de Genven, George, foi encarregado de conduzir a investigação do NYPD para capturar a Mulher-Aranha. Isso chamou a atenção de Matt Murdock, um advogado corrupto, líder dos ninjas da mão e o braço direito e sucessor do chefão do crime de Nova York, que enviou o assassino Alexei Sitzewitschewitsch para matar George em uma tentativa de fazer um aliado da Mulher-Aranha. Depois de frustrar a tentativa de assassinato, Genven se viu sob a mira de uma arma de seu pai e foi forçada a revelar sua dupla identidade. Ela alegou sua inocência e jurou nunca descansar até que criminosos como o rei do crime fossem parados. O capitão Stacy disse a ela para sair de cena antes que ele mudasse de ideia. Aranha-Verso Genven foi um dos primeiros Totens-Aranha a se juntar ao Exército-Aranha do Reino Unido para combater os herdeiros durante a Grande Caçada. Ela foi enviada para a Terra-21205 para recrutar o Totem-Aranha daquela realidade. Um Peter Parker que foi levado à loucura e à dor causada pela morte da Genven daquela realidade e se tornou Goblin, no entanto, que Peter foi morto por Verna e seus ondes. Irritada, Genven jurou vingança e se afastou dessa realidade. A Mulher-Aranha esteve mais tarde presente durante a luta final contra os herdeiros, durante a qual os vilões foram finalmente derrotados e derrotados. Retorne ao seu universo. Genven mais tarde voltou à sua realidade, onde ainda tentou virar a opinião pública contra ela ao se tornar uma vigilante. Com o aparecimento de um novo vilão chamado Abutre, Genven partiu para capturá-lo e entregá-lo à polícia para ganhar sua confiança. No entanto, seu vigilantismo prejudicou sua amizade com Mary Jane Watson e os outros membros de sua banda, bem como com seu pai. Depois que sua primeira luta com o Abutre terminou em uma derrota humilhante, Genven soube que seu pai havia perdido a jurisdição da caçada por ela, que havia sido transferida para Frank Castle, um policial independente conhecido por suas medidas brutais. Uma discussão com seu pai foi interrompida pelo Abutre, que havia sido enviado por Murdoch para encontrar a Mulher-Aranha. Incapacitada pela fumaça do gás do Abutre, ela foi atacada por Castle, que conseguiu desmascará-la e ficou chocado ao descobrir que ela era apenas uma adolescente. Quando o show que Mary Jane estava liderando foi atacado pela mão, Spider-Genven terminou uma briga entre Black Cat e Murdoch, que tinha um grande interesse em fazer da Mulher-Aranha sua aprendiz e descobriu sua identidade civil observando sua luta, e visando sua família. Guerras secretas Com a destruição do universo, uma Genven anésica se encontrou na Terra, 15513 sob o pseudônimo de Senhora Vodley, uma funcionária da Oscorp. Juntando-se a Peter Parker da Terra, 8311, Ania Corazon da Terra, 616, William Braddock da Terra, 833, Pavitra Prabhakar da Terra, 50101 e Peter Parker da Terra, 90214. Genven conseguiu derrubar o prefeito Norman Osborn e impedi-lo de sequestrar o controle da teia da vida e do destino. Após a restauração do multiverso, Geven se tornou um membro de meio período dos Web Warriors, ajudando a proteger as dimensões que haviam perdido seus totens-aranha para os herdeiros. Retorno do Lagarto Acordando tarde para seu novo emprego na bodega Dollar Dog, Geven chegou para saber que ela havia sido atacada primeiro pelo Bodega Bandit, um pequeno criminoso que se estilizou após salteadores do século XVIII, e depois por um monstro lagarto gigante. Caçando o Bodega Bandit, ela descobriu que o lagarto havia comido seu cachorro. Não querendo acreditar que o lagarto havia voltado, Geven percebeu que o culpado era o Dr. Curtis Connors, a única outra pessoa ciente de que Peter era o lagarto original, mas que Connors havia desaparecido após a morte de Peter. Assombrada por seu fracasso em salvar Peter, a Mulher-Aranha localizou o lagarto nos esgotos apenas para descobrir que Connors era um de muitos. Sua luta com os lagartos foi interrompida pelo Capitão América, que a informou que os monstros eram propriedade da SHILD e que ela estava prendendo. Apesar de não querer lutar contra o Capitão América, que seu pai idolatrava, Geven foi forçada a uma batalha a três entre ela e os lagartos e foi nocauteada. Acordando algemada com Vibranium, Geven foi interrogada pelo Capitão América, que a acusou de ser membro da organização terrorista SILK percebendo que o Dr. Connors e os outros lagartos voltaram à forma humana. A Mulher-Aranha perguntou se o Capitão América tinha uma cura, mas foi informada de que existia apenas um supressor temporário. Devastada por este ser o legado de Peter, Geven disse ao Capitão América que Peter tinha sido o lagarto que atacou Meditão e que ela não tinha ideia do que SILK era. Connors voltou a ser um lagarto e atacou, mas Geven o derrotou com a ajuda do Capitão América e Jeanne de Wolf, um policial amigo de seu pai. Decidindo dar a ela uma chance de provar sua inocência, o Capitão América deixou a Mulher-Aranha ir, e Geven mais tarde deu ao Bodega Bandit seu hamster de estimação para substituir seu cachorro. Ataque do Duende Verde. Visitando a Mulher-Aranha da Terra, 616 usando seu dispositivo de portal Web Warriors para obter conselhos e para ajudar a libertá-la das algemas de Vibranium, Geven perguntou a ela como era sua contraparte da Terra, 616. Dizendo que ela deveria falar com Peter Parker, nunca tendo conhecido pessoalmente Geven Stacy, Jessica aconselhou a se concentrar em ser a melhor Geven Stacy que ela pode ser, em vez de pensar no que aconteceu com a Terra, 616 Geven e a Terra, 65 Peter. Com Gez distraída por seus desejos de fome induzidos pela gravidez, Geven voltou para a Terra, 65 e ficou chocada ao descobrir que Harry Osborne, um amigo de colégio dela e de Peter, voltou depois de dois anos, tendo desaparecido após o funeral de Peter. Geven ficou ainda mais chocada ao saber que Harry se culpava pela morte de Peter, não tendo feito nada para impedir a Mulher-Aranha de matar um de seus dois melhores amigos, e que ele passou seus dois anos treinando como soldado, e se juntou a SH e ELD, depois desertando para a seda. Para se vingar, caçada por Harry como Mulher-Aranha, Geven se ofereceu para se render pacificamente, mas Harry, vestido com uma armadura verde com tema de Goblin e acompanhado por androides Goblin laranja e azul, declara que vai matá-la. Geven tentou acalmar Harry, mas ele bebeu um lote melhorado de soro de lagarto para ganhar vantagem sobre ela, nocauteou-a e desmascarou-a. O choque de saber sua identidade fazendo com que ele perdesse o controle do mutagênico do lagarto. Recuperando a consciência para ver o Capitão América lutando contra o cada vez mais monstruoso Harry, Geven seguiu Harry até os esgotos depois que o Capitão América foi nocauteado por uma explosão de bomba de abóbora e conseguiu acalmá-lo, dando-lhe o supressor de soro lagarto para reverter sua mutação. Voltando para casa, Geven se ofereceu para contar a seu pai a verdade sobre como Peter morreu, mas o Capitão Stacy disse que ele havia se aposentado da polícia e que ela guardasse seus segredos. Mulheres-Aranha Ao se encontrar com a Mulher-Aranha da Terra, 616 e Silk na Terra, 65, os três foram atacados pelo Super-Adaptoide, descobrindo que isso era apenas uma distração para alguém roubar o dispositivo de portal de Geven e prendê-los na Terra, 65. Enquanto Jessica disse a Geven para viver sua vida e sair com seus amigos, Geven a seguiu e salvou ela e Reed Richards de serem emboscados por S.I.L.K. Agentes Descobrir que o líder da S.I.L.K. era a contraparte da Terra, 65 de Cindy Moon, com a ajuda de Richards eles conseguiram construir um portal para a Terra, 616. Silk e Spider-Woman conseguiram rastrear Cindy, 65, até a Parker Industries, mas foram emboscados por ela. Com a Mulher-Aranha e a seda superadas por sua tecnologia roubada, Cindy, 65 revelou que havia criado a aranha que deu a Geven seus poderes, derivados do material genético de um aracnídeo extraterrestre. Incapacitando Geven, Cindy, 65 injeta nela uma fórmula que remove seus poderes de aranha. Voltando ao Fact Channel, Geven soube da história de origem de Jesse Drill e o informou sobre o engano de Cindy, 65. Jesse desertou da S.I.L.K. e forneceu a Geven isótopos radioativos derivados do DNA das aranhas alienígenas que o picaram, permitindo que ela restaurasse temporariamente seus poderes. Caçado pelo Justiceiro Depois de suportar uma surra brutal em seu estado impotente de Cindy, 65, Geven percebeu o quão indefesa ela era sem seus poderes. Apesar do apoio do Capitão América e de seu pai fazer uma confissão pública de como a investigação da Mulher-Aranha foi mal conduzida, Geven ficou deprimida com a perspectiva de perder permanentemente seus poderes assim que seus oito isótopos fossem usados. No entanto, ser impotente deu a ela a oportunidade de se reconectar com seus amigos. Quando descobriu que o Sr. Alby, seu chefe, foi forçado a vender o Dólar Dog, que havia sido reconstruído de uma bodega em um restaurante caro. Para pagar os reparos de sua luta com o Duende Verde, Geven quase desistiu, sendo a Mulher-Aranha para sempre, mas foi interrompido pela chegada de Frank Castle, que descobriu que ela era a Mulher-Aranha e a atacou. Geven usou um dos isótopos para nocauteá-lo e fugir do local. Geven tentou pedir conselhos a seu pai, mas eles foram atacados por Kraven, o caçador, um associado de Castle de quando ele era membro dos mercenários da máquina de combate de Tony Stark. Enquanto o injetor de isótopos foi danificado por Kraven, George Stacey impediu Castle de expor Geven como a Mulher-Aranha. Geven procurou o conselho de Jesse Drill, que lhe disse para pegar seu pai e fugir, e considerou buscar refúgio na Terra, 616 ou a ajuda de seus vários aliados, até mesmo pensando em se tornar aprendiz de Murdoch se isso protegesse seu pai. Depois de receber um discurso inspirador do Bodega Bandit, que ela impediu de roubar uma lanchonete enquanto estava sem fantasia, Geven resolveu lutar e fez Reed Richards consertar o injetor, usando o último dos isótopos para lutar contra Castle. A luta entre os dois causou grandes danos colaterais, mas George Stacey e Jeanne de Wolf chegaram a tempo de impedi-lo de matar Geven com sua manopla War Machine. Com Geven desesperada por sua incapacidade de quebrar o ciclo de violência arruinando suas vidas, George decidiu se entregar por ajudar e encorajar a Mulher-Aranha. Acerto com o Diabo. Quando Matt Murdock se aproximou dela e se ofereceu para ajudá-la em troca da fidelidade da Mulher-Aranha e da ajuda de Geven para persuadir seu pai a trabalhar com Murdock, Geven aceitou desesperada para obter representação legal para o Capitão Stacey. Geven recebeu uma nova esperança quando Jessica Drill e sua babá apareceram para o Dia de Ação de Graças. Na véspera de Natal, a Mulher-Aranha foi atacada pelo Ninja da Mão como um teste de suas habilidades. Murdock revelando que sabia tudo sobre sua perda de poder e oferecendo a ela um suprimento ilimitado de amostras de isótopos. Geven aceita, fazendo de Murdock Geven a única esperança de ser a Mulher-Aranha. Conhecendo Miles Morales Quando o pai de Miles Morales desapareceu da Terra, 616 e foi encontrado na Terra, 65. Geven se juntou a ele e descobriu que a contraparte de Jefferson Davis na Terra, 65 era SLK agente de campo conhecido como o Escorpião. Encontrando um futuro mundo alternativo onde eles se casaram e tiveram filhos, Geven e Miles formaram uma conexão romântica, mas foram forçados a se separar. Envenenado Com a revelação de que o promotor distrital corrupto Fogue de Nelson mudou a data do julgamento de seu pai, a vida de Geven começou a ficar cada vez mais fora de controle quando seu pai se recusou a refutar as acusações contra ele, não se importando que ser considerado culpado resultaria em ele ser enviado para prisão e querendo usar o julgamento para revelar a inocência da Mulher-Aranha. Prometendo fazer o que fosse necessário para salvar seu pai, Geven se encontrou com Murdoch na Oscorp, onde ele e a cientista doutora Elsa Brock revelaram uma maneira pela qual Geven poderia recuperar permanentemente seus poderes e curar Harry Osborn. Expondo alguém mutado pelo soro do lagarto ao isótopos radioativos de aranha, ambos relacionados através da pesquisa de Cindy 65, atrairiam um mutagênico, transformando-o em uma criatura simbiótica amorfa e negra, descrito como um primo mutante do parasita alienígena original do agente Drill, e um híbrido, com todas as habilidades da Mulher-Aranha mais o poder regenerativo do lagarto. Concordando com o plano de Murdoch para ajudar Harry, Geven viajou para Madripoor com um esquadrão de ninjas da mão. O encontro de Geven com Harry foi interrompido pela chegada de Logan e Shadoka, um par de impiedosos caçadores de recompensas enviados pela SH e ALD para capturar Harry. Harry convenceu Geven a renegar seu acordo com Murdoch, e ela ligou o ninja da mão enviado para ajudá-la. Ficando cada vez mais desesperada à medida que a condição de Harry degenerava, Geven ligou para Murdoch, que a repreendeu por voltar atrás no acordo, mas ela se recusou a levar Harry para a mão, percebendo que havia caído involuntariamente na armadilha de Murdoch. Quando Harry se transformou totalmente no lagarto, Geven se juntou a Shadoka e Logan, usando seus isótopos para transformar o soro do lagarto nas veias de Harry em Venom. O simbionte primeiro se uniu a Logan, cujo fator de cura o tornou imune à radiação. Geven e Shadoka foram capazes de trabalhar juntos para transformar e separá-lo de Venom. O simbionte posteriormente se uniu a Geven, mas quando Murdoch chegou para se vangloriar, Geven roubou seu smartphone e tocou música para mantê-lo sob controle. Quando ela o atacou, Murdoch revelou que havia roubado seu dispositivo de portal e revelou que seu desaparecimento prolongado deixou Rino bater em seu pai e deixá-lo em coma. Enfurecida, Geven cedeu ao simbionte e jurou vingança. Caçando Rino como Venom, Geven tornou-se cada vez mais agressiva e violenta conforme a influência do simbionte sobre ela crescia. Otomo, o segundo em comando de Murdoch, informou-a sobre a localização do Rino, e Genom confrontou ele e Murdoch, jurando vir atrás do rei do crime depois que ela terminou com um homem que machucou seu pai. Enquanto lutava contra o Rino, Geven notou policiais filmando-a e percebeu que era uma armação para desacreditar seu pai e reafirmar a noção de que ela era uma criminosa. Mas seu desejo de vingança superou qualquer dúvida sobre suas ações, então Geven continuou lutando. Antes que Genom pudesse dar um golpe final no Rino, o justiceiro interveio e a separou do simbionte usando um bastão sônico antes de matar o próprio Rino, usando sua manopla War Machine. Enfurecida por sua vingança ter sido roubada dela, Geven se religou ao simbionte e foi posteriormente incriminada pelo assassinato do Rino, renovando a caçada contra ela. Depois de atacar brutalmente e quase matar o bodega bandite, Geven solicitou a ajuda de Reed Richard para se infiltrar na prisão de segurança máxima da SH e LD mordeu-a-solta. Cindy revelou que apesar de querer poder mais do que tudo, ela não usou a aranha mutante em si mesma por medo de falhar. Cindy revela que os pensamentos sombrios de Geven a raiva e portanto sua busca por vingança não são o resultado de Venom, mas dela própria. Cindy desafiou Geven a deixar de lado sua raiva e ódio por Murdock, dizendo que buscar vingança só faria o jogo dele. No entanto, a determinação de Geven em derrubar o rei do crime só foi renovada depois de ver que Felicia Hardy havia sido jogada na prisão de segurança máxima da SH e LD, que ainda não estava sob seu controle e logo estaria. Caçando o policial corrupto responsável por deixar o Rino entrar na cela de seu pai, Venom estava prestes a matá-lo, mas foi confrontado pelo justiceiro. Rejeitando sua oferta de uma aliança para derrubar Murdock, ela ofereceu ao policial uma chance de se redimir entregando-se, e mais tarde se aproximou de Ben Parker e se desmascarou. Geven logo revelaria sua identidade dupla para Mai e para as Mary Janice também, professando sua culpa por esconder sua vida da Mulher-Aranha por tanto tempo. Os companheiros de banda de Geven ficaram abalados, mas apoiaram. Mas Ben encorajou Geven a continuar com seu plano de vingança contra Murdock. Enquanto MJ, Betty e Glory estavam repreendendo Ben, Castle contatou Geven, que escapou no meio da luta. Geven disparou para o telhado do prédio de Murdock, onde um sangrento e desgrenhado Castle apontava sua manopla War Machine para Murdock. Geven jogou Murdock no ar com uma linha da web, fazendo com que Castle errasse. Mas quando Castle disparou outra explosão enquanto Geven o menosprezava por cair na violência, o Capitão América correu e desarmou e incapacitou Castle. Cap tentou consolar Geven, prometendo a Geven que Murdock fará justiça. Relembrando suas próprias experiências com a polícia, bem como a influência de Murdock sobre os tribunais e o sistema de justiça, Geven se volta contra Cap, afirmando que Murdock possui os dois lados da lei. Ele é sua justiça. Geven domina Cap, quebra o braço e a nocauteia. Geven pendurou Murdock sobre a borda do prédio, preparado para matá-lo, mas quando Murdock finalmente revelou sua obsessão por ela. Um longo teste para ver se ela pode ou não ser corrompida pelo poder, assim como ele foi, Geven não podia mais ir através de matá-lo. Enquanto Murdock provocava Geven, seu dispositivo de teletransporte usado por Murdock em seu pulso começou a apitar insistentemente antes que um portal se abrisse e sugasse Geven para uma dimensão alternativa, sua presença dando origem a uma nova linha do tempo chamada Terra-617. Geven quase imediatamente encontrou a Geven Stacy daquela realidade, que inicialmente presumiu que Geven, 65, fosse um clone. Frustrada com a enorme pressão do tempo e não querendo lidar com os problemas de Geven-617, Geven abandonou sua contraparte, mas não antes de Geven-617 ouvir Geven se referir a si mesma como nós. Ao saber que o pai de Geven-617 havia sido morto e vendo como ela estava lidando com sua perda, Geven-65 percebeu que pelo menos seu próprio pai ainda estava vivo e que ela deveria ter ficado com ele em vez de ceder a sua raiva. Geven-617 usou o supercomputador da Empire State University para localizar um ponto fraco entre as dimensões, levando Geven-65 para a mansão dos Vingadores para que Tony Stark e Hank Pym o verificassem. Usando um dispositivo projetado por Stark, as duas Gevens localizaram um ponto fraco perto da ponte George Washington. Geven-65 notou a ironia. Despedindo-se, Geven-65 prometeu a Geven-617 que nunca esqueceria a sorte que tinha por ainda ter seu pai e pulou da ponte para voltar para casa. O julgamento de Spider-Geven. Após retornar à Terra-65, Geven se aproximou de Jota, Jonah Jameson, e revelou a verdade a ele, desmascarando-se. Entrando em contato com seus amigos, Geven revela a eles como quando ela coloca raiva, medo e dor em Venom, torna-se demais e é como uma represa estourando. Geven conclui que se o Venom me devolve dez vezes o que coloquei, talvez seja a hora de pensar mais no que dou. Com a ajuda de Reed Richards e das Mary Janis, Geven elabora um plano para derrubar Murdoch e recuperar seu relógio na web. Confrontando Murdoch, que havia sido considerado um passivo pela mão, usando uma gravação da banda Mary Janis tocada por meio de tecnologia adaptada por Reed. O som paralisou Murdoch enquanto afetava fortemente o simbionte Venom. Geven se declarou livre de suas maquinações, conseguindo um equilíbrio com Venom que se transformou em uma réplica de seu antigo traje. Recuperando seu relógio de portal dimensional, ela o deixou para enfrentar a mão sozinho quando ele rejeitou sua oferta de redenção. Encontrando-se com o detetive Jean de Wolfe, Geven se permitiu ser presa, desejando espiar seus crimes. Geven foi designada como advogada por Jennifer Walters, sendo informada de que ela não estava sendo julgada por nada que tivesse feito, mas por tudo que a Mulher-Aranha poderia fazer. Apesar dos esforços de Dafogue de Nelson para arquivar o caso, Geven foi condenada pelo júri e sentenciada a um ano em segurança máxima SHL de prisão. Desesperada por sua sentença ter sido tão branda, apesar de todos os danos que havia causado, Geven se permitiu ser brutalmente espancada pelos outros internos e psicologicamente atormentada pelo abutre, que havia se estabelecido no topo da hierarquia da prisão. Geven rejeitou uma oferta do Capitão América para deixá-la sair da prisão se ela se juntasse a uma equipe de operações negras composta por ativos em potencial como o Black Cat, Silk, Kitty Preet, Logan e o Justiceiro, afirmando que ela precisava ser totalmente responsabilizada por suas ações como Mulher-Aranha. Depois de um ano na prisão, Geven foi libertada e se reuniu com as Mary Janis, inicialmente vetando a sugestão de Betty Brand de que a banda saísse em turnê e usasse isso como desculpa para Spider Geven ajudar as pessoas em lugares fora de Nova York. Ao saber que seu pai havia acordado do coma e estava em reabilitação, Geven e George discutiram suas respectivas segundas chances enquanto estavam a caminho do Dólar Dog. Geven dizendo a seu pai que o que aconteceu com ela não foi culpa dele e que ela queria encontrar uma maneira de ajudar as pessoas que não envolvesse violência. E George assegurando a ela que não importa o que o futuro reservava para eles, ele tinha as costas dela. Quando um caminhão de bombeiros passou pela lanchonete, Geven se despediu de seu pai e saiu para ajudar os bombeiros a evacuar um prédio de apartamentos em chamas. Spider Gerdon. Quando o povo superior usou a tecnologia de clonagem dos herdeiros e se fundiu com a nova tecnologia ou para se tornar imortal, os guerreiros da web decidiram remontar o exército aranha para detê-lo, temendo que os herdeiros o aqueassem e retornassem. Como eles estavam enviando Spider Bots, seus medos provariam ser verdadeiros, pois eles teriam a tecnologia para fazê-lo. Antes disso, Spider Geven foi abordada por Spider Han e ela se juntou ao resto do Spider Army, que finalmente recrutou Miles Morales. Quando eles chegaram ao covil de Otto, já era tarde, e ela testemunhou quando o Spider Nuir se matou e a energia vital do Spider-Uk foi absorvida pelos herdeiros. Verna então colocou as mãos no relógio de viagem dimensional de Geven e a enviou para outra dimensão. Lá ela conheceu uma versão alternativa de si mesma que se tornou o duende verde daquele mundo. Peter e Mary Jane explicaram o que aconteceu e que Harry Osborne era o Homem-Aranha daquele mundo. Também é revelado que a Geven Stacy do mundo estava trabalhando em um projeto para fazer Harry viajar entre as dimensões com seus poderes-aranha, mostrando que ela poderia ajudar a Geven-Aranha a voltar para seus amigos. No final, o Goblin foi curado de sua insanidade e ajudou a desenvolver o bilhete para o multiverso, que permitiria que sua contraparte viajasse pelo multiverso. Em vez de voltar direto para São Francisco, Geven decidiu recrutar o maior número possível de totens-aranha, incluindo o popular Homem-Aranha. Ela chegou à Pirâmide Transamérica bem a tempo de ver Miles, agora com o poder da força enigma, lutar com o agora revivido pai dos herdeiros, Só Luz. Peter ordenou que o exército-aranha obedecesse às ordens de Otto, o que significava que Miles matava Só Luz com o vigor da espada. Depois que ele foi morto e o resto derrotado, eles criaram novos corpos de bebês clones para os herdeiros, sem memória e livres de fome, que foram adotados pela Senhora Aranha. Com a teia da vida e do destino agora destruída, Geven era a única que poderia viajar pelo multiverso. Mais tarde, Geven se aventuraria na Terra 90214 e na Terra 803 para informar sobre as mortes de Spider-Nuíri e Spider-U-K para seus parentes e amigos. Personalidade Geven é uma pessoa de espírito livre com inclinações artísticas, características que a colocariam em desacordo com os tipos de ética que seu pai tentou incutir. Ela se interessa por música, daí seu papel como baterista no Mary Janice, e um amor por cachorros quentes. Como seu pai, Geven possui um forte senso de justiça e é uma detetive natural, o que atendeu bem a sua decisão de se tornar uma super-heroína após receber seus poderes. Em suas aventuras anteriores, Geven saboreava a atenção como Mulher-Aranha, optando por explorá-la e mantê-la em vez de usar suas habilidades de forma altruísta. No entanto, seu comportamento mudou quando seu pai expressou sua crença de que a Mulher-Aranha poderia facilmente ajudar as pessoas. Depois que Peter Parker, que se transformou no Lagarto, morreu em uma luta contra ela, Geven abrigou uma imensa quantidade de culpa, e ela ser culpada pelo público por sua morte só serviu para piorar muito. Independentemente disso, ela tinha uma vontade forte o suficiente para continuar sendo a Mulher-Aranha, não importa quanta inimizade grande parte do mundo tivesse por ela. Infelizmente, a natureza protetora de Geven às vezes deu lugar ao desespero e à vingança, pois ela foi induzida a cometer ações terríveis ou pelo menos considerá-las. Mais notavelmente sua resposta à diminuição de seus poderes e as crescentes acusações contra seu pai, quando ela fez um acordo com Matt Murdock de sua dimensão, o que levou a uma série de eventos desastrosos, incluindo sua união com o simbionte e suas intenções de matar Murdock, por suas transgressões. No final das contas, Geven está disposta a assumir a responsabilidade por suas ações e imprudência. Isso é mostrado depois que ela poupou Murdock, no qual ela revelou sua identidade e se entregou às autoridades, além de aceitar sua condenação e uma sentença de um ano para um agente da SHILD prisão. Ela até recusou a oferta do Capitão América de se juntar a uma força-tarefa como recompensa por sua sentença, optando por cumprir sua sentença e suportar os abusos que enfrentou na prisão. Após sua libertação da prisão, Geven lutou para equilibrar suas vidas civil e super-heroína. Ela percebeu que era tolice esperar voltar a uma vida normal e lamentou o fato de não ter mais uma identidade secreta. Mas lutou o melhor que pôde, ao perceber que poderia levar uma vida normal no Prime Marvel e Universe. Ela decidiu se matricular na S-Wali localizada e passou a aproveitar o estilo de vida dividido entre lá e sua própria dimensão. Ao chegar a um acordo com as circunstâncias atuais, ela decidiu renomear sua identidade de super-heroína depois de algo que Miles Morales disse a ela quando viu pela primeira vez que ela havia sobrevivido ao último encontro com os herdeiros, Ghost e Spider, acreditando que a morte segue, dela, ponto. Depois de se relacionar com o simbionte, Geven inicialmente se arrependeu de se hospedar nele, percebendo que desde que se ligou a ela ela se tornou muito mais agressiva e violenta. Ela também ficou desconfiada de seu comportamento, como distribuir aranhas gomosas, que ela não está controlando, as frequentes dores de cabeça e desmaios ocasionais. No entanto, ela também reconhece que é uma criatura viva que é sua responsabilidade, e ela assumiu a responsabilidade de mostrar a ela um caminho melhor alternativo à natureza mais destrutiva a que ela se inclina. Reputação Inicialmente, a reputação de Geven como Mulher-Aranha era favorável. No entanto, depois que Peter Parker morreu lutando contra ela como lagarto, o público em grande parte a culpou por sua morte, e o NYPD e a SHILD procurou sua captura. No NYPD, alguns até consideraram a Mulher-Aranha mais um animal perigoso a ser abatido do que um criminoso. Sem surpresa, o John Jonas Jameson de sua dimensão se opus amplamente a ela e a classificou como uma ameaça, que tinha pedigree devido ao mandado de prisão concorrente. Depois de revelar sua identidade e terminar sua sentença de prisão, a recepção do público melhorou consideravelmente, com JJ Jameson chegou a recebê-la publicamente de volta à cidade na televisão, embora isso provavelmente melhorasse sua própria reputação. A partir de agora, ela é capaz de trabalhar em estreita colaboração com a maioria das formas de autoridade em Nova York, particularmente o NYPD, já que os oficiais agora sabem de suas relações com o Capitão Stacy. No entanto, algumas pessoas ainda guardam ressentimento em relação a ela, como mostrado quando disseram para sair de um restaurante durante um encontro com Harry, e a própria Geven lutou para lidar com a atenção que estava recebendo. No final das contas, Geven mais tarde decide ir para a Terra-616 para atender a S.U. localizada lá. Como a recém-apelidada de Ghost Spider, ela foi recebida calorosamente como parceira do Homem-Aranha, mas, ao mesmo tempo, o público não conhece sua identidade. Atributos. Poderes. Geven perdeu seus poderes como resultado de Cindy Mua enfraquecendo com sua Power Glove, mas exibe capacidades semelhantes como resultado de ter se unido ao simbionte Venom. Habilidades. Detetive habilidoso. Geven tem uma propensão ao pensamento analítico e ao trabalho de detetive. Ela também é filha de um capitão da polícia, por isso conhece alguns protocolos e métodos policiais. Músico. Geven toca bateria com sua banda The Mary Janice. Lutadora habilidosa. Geven é uma lutadora habilidosa de estilo livre. No entanto, ela aprendeu a maioria de seus movimentos nos filmes de Kung Fu. De acordo com Cindy Moon, Geven não sabe dar um soco adequado. Para a Fernalha. Equipamento. Web Showters. Dado a Geven por Janete Vandini. Eles prendem a umidade do ar para criar um fluido de teia que permite que ela ejete cordas, redes e bolhas de teia. Smartphone. O telefone de Geven contém toda a sua vida. Bilhete para o multiverso. Com a ajuda de sua contraparte da Terra. 3109. Geven pode viajar entre as dimensões com um pingente que é essencialmente um relógio de viagem dimensional modificado que é especificamente codificado para assinatura de radiação única de seu corpo. Também pode ser usado como pulseira. Transporte. Viaje entre as dimensões. Se você quiser me apoiar, confira meu Patreon em www.patreon.com.br Costumo fazer pesquisas que decidem coisas importantes sobre o enredo em meu pé arroba treon. Muito obrigado aos meus patronos incríveis. Bem Philips. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima. Tchau.